Se preocupar Que Ele é Deus Irmão Elias recebe Irmã quem recebe parte de família Diga queima Ele Eu estou vendo uma pessoa Em cima da cama agora Diga queima Ele Essa pessoa pensou assim Eu vou tirar minha vida amanhã Amém? E Deus falou comigo dessa forma Estou dando inflada para a pessoa da sua família E para saber que Deus promossa Essa pessoa é da cor morena Cabelo Mas é grisado Ou seja, branco Deus está visitando agora Cadê? 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 Recebe Alô? Glória a Deus Alô? Oi? Alô? Jesus está dando a vitória para você na sua área financeira Amém? Deus abençoe a carboca Bola a carboca Bola a carboca Bola a carboca Senhor Jesus Eu creio Eu creio Minha vitória Minha vitória Nesta noite Eu quero que você faça a fila aqui Faça a fila Que eu quero ministrar a libertação Com a cabeça Amém? Amém? Vem pra frente Faz a fila aqui Amém? Que Deus abençoe vocês Amém? Amém? Vem pra frente Que eu vou encerrar o culto Amém? 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 Segurem Vamos ver Deus abençoe a carboca A carboca A carboca A carboca Amém? 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 Deus, cumprimento. Garante a vitória em nome de Jesus. Abençoe Deus. Garante o milagre, em nome de Jesus. Receba vitória pra você. Receba libertação pra você. Receba milagre pra você ideus. Receba a atenção pra você gostar. Receba aqui em nome de Jesus. Receba a vitória pra você. Receba em nome de Jesus. Receba aqui em vitória. Vitória na tua casa. Vitória com a sua família. Vitória no seu bar. Vitória na tua casa. Receba vitória. Vem, vem. Recebe a vitória em nome de Jesus Cristo Receba o livro na minha Em nome de Jesus Cristo Recebe a vitória e garante a vitória Deus é ministro da vitória Vitória é grande A grande toda a perfeitação Toda a correnta, todo o mal A terceira em nome de Jesus Cristo Garante a paz, garante a vitória Garante a vitória Não vai embora ainda não Deus coloca a bênção e a vitória Receba em nome de Jesus Cristo Deus põe com as mãos Deus põe com as mãos Deus põe com as mãos Já estou acalmando Deus põe com as mãos Amém? Irmãos, prestem atenção Prestem atenção O Senhor está falando comigo dessa forma Diga queima a ele Uma pessoa duvidou Diga queima a ele Eu não estou aqui para brigar Uma pessoa duvidou Eu não tenho pessoas de Deus Se Deus está mandando fazer Eu estou fazendo Se você quer sonar, que sona comigo Comigo não Amém? Amém? Você que você corta o seu dízimo E você que trouxe oferta Pega aí do seu banco, do seu lugar A irmã vai estar passando Sem tempo de ver A mãe vai estar recolhendo Canta para mim A pessoa que você corta o seu dízimo A pessoa, dos seus filhos Que governa de bom coração Canta a ele com a sua paz e alegria A pessoa, dos seus filhos Cada dia, dos seus filhos Quem ajudará A pessoa, dos seus filhos Amém? A paz do Senhor Jesus Amém, meu querido? Eu vi aqui uma providência de Deus Com a tua cabeça Eu vi aqui a mão de Deus Com a tua cabeça E Deus manda dizer Fala para ele Não temer Que eu estou com ele Eu vejo como uma chave E essa chave Vai aumentar a tua fé Por este dia Cinco dias Diz o Senhor Que ele vai te surpreender Em nome de Jesus Cristo Amém? Bate a mão Amém? Eu vou ter a sua chave assim Amém Você quer ir nisso? Bate a mão Amém 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 Vamos que eu vou passar a foto Para o domingo que vem Domingo que vem Vai ser a segunda Campanha de Vitória Em tempo de crise Que ele está me entendendo Eu vou passar a foto Sem valor Por que, pastor? É o valor Você e o Deus Qual foi? Esse aqui Eu vou usar isso As irmãs da pastora Nem caiu Você vai pegar esse voto E vai levar Para fazer um propósito Com Deus Campanha sem sacrifício Não é Campanha Você vai pegar esse voto Pastor, eu faço tanto voto Tanto voto Mas você Deus Ele está provando a sua fé Amém? Você vai pegar esse voto Colocar na tua cabeça Eu vou me listar Uma vez Isso é possível Qual é o valor Que Deus tocar? Eu estou te motivando Para você entrar na campanha Porque campanha sem sacrifício Não é campanha Fica de pé Que eu vou orar agora Sou melhor no Deus Eterno Pai Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pai Hoje eu sigo o primeiro É dessa campanha Vitória em tempo de Cristo Garante, meu Deus A vitória Para essas pessoas agora Essas pessoas Que irão pegar o voto Do dízimo A voto Da alfaeta Do aluguel Para manter Esta obra Meu Pai Eu ministro A vitória Abençoe Eles Meus Levas e Pais Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Meu Deus Se o Senhor é comigo Se o Senhor é com essa igreja Com o pastor da igreja Se o Senhor é com essa campanha Eu quero ver as pessoas Contando esse pergunto De salvação De libertação De transformação Ó meu Deus O Senhor sabe A luta que eu tenho passado Que eu tenho beneficiado Senhor Mas eu vou orar Desses irmãos Desses irmãos Garante a bênção Garante a bênção A bênção A bênção Em nome de Jesus Cristo Amém Fala comigo Senhor Jesus Leva-me em paz Para a minha casa Guarda a minha entrada E a minha saída Desde agora Para todos sempre Em nome Amém Se Deus abençoar Domingo que vem Vai estar A irmã Aí também Vai me entregar Ajudar A me entregar A revelação No domingo que vem Tá bom Hoje o irmão Deu para comparecer Mas Domingo que vem Vai estar A irmã A irmã Comigo aqui Eu vou entregar E adorar Do meu coração Amém Amém Que Deus abençoe Pega o voto O bismo também Você quer aceitar Jesus Reconciliar com Deus Voltar Buscar bem Do Senhor Não Mas eu quero voltar Quero orar Amém Que Deus abençoe Fala com mim A paz A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Em nome de Jesus Chega cedo Domingo que vem De mais Em nome de Jesus Cristo Amém Domingo que vem Domingo que vem Domingo que vem